O que você está fazendo aí, Mingau? Desce, menina! Vem cá, chupeta! Está chamando a mamãe, menino? Gisele! Gisele! Ô, lindona! Se tiver alguma Gisele aí no vizinho, ele vai achar que eu estou chamando ela. Gigi! Linda! Linda! Oi, Mingau! Onde você vai, chupeta? Você vai pular, rapaz? Hein? Nossa, que luta! Faz a narração aí, mãe. Parar! Parar! Olha lá. Mingau e paçoca. Mingau por cima, paçoca por baixo. Pachou, nocaute. Parou? Parou, nada. Madalena de olho. Madalena! Também. Agora eu estou olhando bem pãozinho. Parou. Vixe de Maria! Nossa! Pegou? Quase. Caramba! Isso não é gato, é macaco. Olha lá! É! Mingau e macaquinha. O que você está fazendo aí, menina? Olha! 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 Você perdeu a sua orelha pegando um insetinho novo. Olha lá! Ele está olhando para a grama! Olha lá! Olha! Vem cá, bonitão! Cadê a Mingau? Olha a Mingau aqui! Mingau está no Chile! Ah! Minha. Mingau. Oi, mano! Vem dá beijo na mãe. Vem dá beijo na mãe. Vamos ver onde está. Vem dá beijo na mãe. Vem dá beijo na mãe. Vem dá beijo na mãe. Vem dá beijo. Olha, bacon também. Bacon. Bacon. Bacon! Pelo gostoso! Esse aqui é a Madalena. São dois que tem um pelo muito gostoso. Tá rolando uma treta aqui na mesa, peraí. Mesa que já era, né? É. Como é que eles sabem onde tá a câmera? Onde a gente vai com câmera, eles vêm tudo atrás, já reparou? São treinados, mãe. Tudo astro, né? Uhum. São todos astro. Ai, menina bonita. Madalena, que nada, ela tá doida numa videira. Acho que o chupê, o mijão vai pular, pulou. É paçoca, mijão, madalena, zoreia, mingau. Madalena e paçoca, tá ele aqui, ó. Meu, que imagem linda que tá isso aqui. Ih, tô achando que ele vai pular. Onde você pensa que você vai, menino? Por que que a mingau pode e eu não posso? Vai lá, paçoca. Vai que eu flagro. Pula. Desistiu. Vai lá, paçoca. Vamos ver aqui o percurso. Ah, agora que eu vi a mingau, tá aqui em cima, ó. Sim, porque ela pode, paçoca, não. Só o bundão dela pra cá, ó. Essa parreira virou parquinho de gatinho. Uhum. Que coisa feia, rapaz. Opa. Olha lá, olha lá. Zoreia, zoreia, zoreia. Subiu. Paçoca tá criando perade. Isso, estraga o pé de uva do papai. Caiu um pedaço. Céu sem vergonha. E esse aqui tá experimentando. Se vai subir ou se não vai. Vai, vai ficar aí parado no meio do caminho, rapaz? Bixi. A turma toda tá andando aqui, ó. Agora é paçoca. Vamos lá. Cambada de macaco. Pera aí que agora tem um minúsculinho. Lá em cima da cadeira. A 10 centímetros do chão. Olha aí, ó. Madalena, Madalena, Flávio. Olha lá, Madalena. Olha lá. Ó, Madalena. Ó, Madalena. Ih, desistiu. Arregou. Ó, eles vieram pro Brasil. Cadê? Aí, ó. Vieram pro Brasil. É aí, muito calor aí no Brasil? Ó, Fábio. Ih, entortaram o Brasil, Fábio. O Brasil tá mal, ó. Ó, caiu o Brasil. Tá mais pra um lado que pro outro. Meu Deus. Ai. Moça. Pensei que era um bicho, é um galho no chão. Um galho. Ah, 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 ah. Olha lá o baconzite. Em cima do banquinho, olha lá. Parece um ratinho. Ah, quase que eu pego. Mijão. Vai ali na escadinha, mãe. Deixa ela cheirar sua mão. Ah, o gordão deixou. Só um pouquinho, mas deixou. Eu vou na pilha e vem cá, minha gorda. Ai, minha obesa. Ai, coisa gostosa da mãe. Tá toda, toda. Não quer ficar na cola, não. Chega. Chega de cola. Vamos ver a situação do Brasil. É. O Brasil tá mal, hein? Eu vou tomar paçoca, Fábio. O Brasil tá torto, o Brasil tá caindo. Tá pendendo pra um lado. Quero saber, não. Nossa, os bichos estão me comendo. Tá, mãe. Tá ruim aqui o negócio. Ih, ó. Zoreia vai dar um pulão. Olha lá o pulão do Zoreia. Corre. Peguei mais ou menos. Caramba. Pulou o quê? Dois metros e meio? Por aí. Dois metros. Ó, agora vamos ver a situação do Chile. Aqui é tudo em tempo real, hein, gente? É. Ó, o Chile tá bem. E só aqui que tem a Itália entre o Brasil e o Chile. É. Só aqui que entre o Brasil e o Chile tem a Itália, exatamente. Ai, vai morder o pé da sua mãe, ô. Tá errado. Oi, baconzitos. Olha, esse aqui é o bacon, né? Uhum. Olha lá, tem um coletivo de coelho ali, ó. Tudo junto e misturado. Chupeta. Não sei se vai dar pra pegar, mas... Como é que é? São Jorge cortou a unha. Olha lá a lua. Vai ser a unha do dedão. Ah, tá aqui, ó. Uau. Linda. Tá, show. É. E com esta imagem, nós vamos encerrando por aqui. As nuvens, sabe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.